E aí galera, vocês estão de boa? Eu tô de boa galera! Nós estamos em Dragon Trail pra fazer mais aquela corrida topzera das galáxias, é nem tanto né, só se for daqui pra frente porque até agora aí já bati de cara, não deu certo não, não ficou top das galáxias. Galera, esse circuito aqui mostra pra gente uma coisa muito bacana, o controle aí que você tem sobre o carro jogando manual, certo? Olha os carros que a gente vai passar, porque a gente tá trabalhando sempre em alto giro. Os caras tem uma cavalaria ali que olha, dá pra fazer um rodeio. Mas não adianta, nosso carrinho aqui é topzera. Olha só! É um carrinho bacana né galera? Meu filho que é ninja nessa pista aqui galera, eu não sou muito... eu gosto de jogar contramão nela, sentido inverso aí. Eu gosto muito dela, mas nesse... nessa configuração aqui eu não sou muito enxergado não galera. Meu filho é ninja, ele joga nos dois sentidos, joga muito bem. Ele tá meio aí... vai só fazer as edições aí, porque ele tá na correria e tá estudando. E aí é um monte de correria aí, você sabe como é que é né? Ele só tem 10 anos, então ele tem os... as coisas aí que ele... Ele não tá estudando galera, não vou falar que ele tá estudando, que estudar nesse momento ele não tá. Tá, tá na diversão é... Pois é galera, fiz um 360 ali já, topzera. Perdemos um monte de posições, 33 segundos aí. Vamos ver como é que vai funcionar pra nós recuperarmos aí essas posições aí que foram perdidas. Por erro humano. Totalmente 100%. Ah, não faz isso cara. Vou parar o carro pra passar ali. Galera, se você está gostando da corrida, deixa aquele seu like, certo? Pra dar aquela força aí pro nosso canal aí, pra nossa família gamer. Olha o Turbom. Ai, 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 ai. Olha galera, eu peço desculpas aí, mas... Vocês veram que eu tô com contra-identração 1, certo? Mas nós estamos em oitavo, 26 segundos aí, do primeiro colocado. Ih, vai a McLaren agora. Ou vai eu com o mato, né? Nossa! Valeu aí, TKS aí pela contribuição. Um pequeno corte de caminho galera. Nossa! Eu perdi uns 10 segundos já. Não sei se eu vou conseguir ganhar essa corrida galera. Seis voltas. É, eu vou ter que tirar aí. Quase 5 segundos por volta galera. Que bom! Galera, hein. É... Não estou me loving. oxico Quaroaaaiy... Pra queiram com se cinza de santirenação. E asitä,96 a man... É... Leve-e Gil, B Eita, nós! Não dei uma volta boa ainda, galera. Estamos chegando aí nos carros mais rápidos, né? Agora já fica mais bacana de jogar. Poxa vida, eu freiei, galera, mas olha, freiei, segurei na marcha, não deu, acabei ali colidindo ali na... ...não lembrou vinha. olha só galera a gente tá assim no limite olha só de quem nós estamos aí na cola só lamento para ele olha galera eu tirei um tempão eu ia falar eu tirei um tempão olha só o que aconteceu galera até a volta estava bonita até então não tem problema não a gente vai nadar 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 mas a gente vai vencer na praia aí galera vamos sentir o ronco da máquina se ficasse na pista seria melhor né galera e aí e aí e aí é emoção né galera é de entortar o carrinho vai ser uma volta bonita aí galera tirei bastante tempo aí topzera topzera das galáxias e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 COMPARTILE COMPARTILHE COM SEUS BROTHERS E VOCÊ VERÁ CORRIDAS MUITOcede UM UITO MELHORES DO QUE ESTA CIDADE NO BRASIL Mas eu acabei saindo algumas vezes da pista, que eu nem sei quantas, porque foram demais. Galera, com controle de tração 1, é bem bacana fazer esse circuito. Foi cruel, né? Na última volta, né, galera? É brincadeira. Eu poderia, galera, eu faço essa corrida aqui, eu fico 30 segundos na frente do segundo colocado, se eu caprichar. Tá, eu faço. É sério. Mas eu tô correndo com pressa e eu não gosto de correr com pressa. Porque, na verdade, o intuito aqui não é... Eu não vou... Olha só, galera. A premiação que é o interessante que eu quero mostrar pra vocês aí, ó. É a segunda... É o segundo campeonato da liga profissional, certo? Você tem essa premiação aqui, ó, bacana, tá? Pra quem tá começando, pra quem já tá no meio do jogo aí, quer subir de nível, quer ganhar aí milhas e um troco legal aí pra comprar um carro que você tá precisando, certo? Essa é uma corrida boa. Beleza, galera? Valeu! Um forte abraço! Fui!